Música Muita comida, pratos bem preparados, cervejas artesanais para todos os gostos, quitutes de tirar o fôlego e a fome dos visitantes. O quinto festival gastronômico da cidade de Guidoval, ocorrido no último dia 29, movimentou a cidade com a presença de centenas de pessoas de vários municípios da região. Todos foram prestigiar o festival, que reuniu vários prefeitos e deixou alguns com muita vontade de realizar eventos semelhantes. E eu quero dizer também que eu vim aqui e fiquei impressionado, e gostei, e vou roubar parte dessa ideia e levar lá para o município de Estorvo Dutro, que é muito importante também para a gente lá. Esse circuito gastronômico é uma iniciativa de prefeitos aqui da região, teremos aí em Rodeiro, teremos também futuramente em Divinésia, e a Estorvo Dutra também vai ter o seu festival? Então, se não conseguirmos fazer esse ano, provavelmente no ano que vem a gente está aí já iniciando esse pontapé inicial. E também porque, além de trazer fraternidade, alegria para o rosto das pessoas, conta muito ponto de respeito à cultura. Você pode estar pontuando para depois estar recebendo o dinheiro que você gastou antes. Então, quanto mais ação você fazer, mais ponto vai receber, mais dinheiro posteriormente. Não é o gasto, é o investimento. Isso é muito importante, que a visão dos prefeitos da região seja dessa forma. Quando será a data do Festival Gastronômico de Rodeiro, Marcinho? Eu não gosto de mentir, não está definido, eu não sei se está definida a data, mas que o evento vai estar para acontecer, está tranquilo, que já é tradição da nossa querida Rodeiro. Do ponto de vista político, a Soraya também está de parabéns. E do ponto de vista de festa, não tem nem o que falar. Os pratos típicos muito bons, uma cozinha realmente diferenciada. Tem pessoal daqui da região, pessoal de Ubar, daqui de Guidoval. Então, são pessoas que a gente pretende convidar quando formos fazer o nosso Festival Gastronômico de Ubar. E quero crer que a população vai ter essa surpresa agradável. Em poucos meses nós estaremos colocando esse projeto em andamento. Nossa equipe percorreu as barracas de comidas típicas, que apresentaram cardápios da culinária mineira e de outras regiões do país. Preparados com esmero e receitas simples, fizeram sucesso entre os frequentadores e também com a nossa reportagem. Olha, a primeira barraca que nós estamos visitando aqui no Festival Gastronômico de Guidoval é a barraca do arroz de carreteiro. É uma barraca que está todo mundo aqui passando, mas não deixa de experimentar que esse arroz de carreteiro, a responsável pela barraca, que é a Paula. Paula, boa tarde. Você é de onde? Sou daqui de Guidoval. Você é daqui de Guidoval? Primeira vez que você participa do festival? É, primeira vez. A experiência está sendo legal? Tá, estou gostando, sim. O arroz de carreteiro, seu Paula, a gente pode ver aqui, a gente pode experimentar também. A gente quer dar nota em cada comida típica desse festival gastronômico. E a partir de agora, o arroz de carreteiro aqui na barraca da Paula vai estar sendo submetida à aprovação da equipe de reportagem da WebTVY. Olha só, bonito, mas muito bonito esse arroz de carreteiro está, hein? A Paula vai fazer essa gentileza com a equipe da WebTVY para a gente poder experimentar esse arroz de carreteiro. Eu vou convidar aqui até meu amigo Lázaro Matos. Ele vai estar aqui também comigo, experimentando esse arroz de carreteiro. A gente vai dar a nota desse arroz de carreteiro, Lázaro. Dá cara só de olhar assim e a nota já começa de um ponto alto, né, Washington? E a aparência, o aspecto da comida está apetitosa demais. Obrigado, Paula. Lázaro, vamos experimentar esse arroz de carreteiro? Então você, por favor, segura o microfone, que eu vou colocar um pouco de arroz na sua boca lá, Lázaro. Vamos lá, vamos ver se esse arroz está bom mesmo, hein? Vamos experimentar aqui. E para quem está do outro lado, ó, acho que? Olha, fica até difícil não falar de boca cheia. Mas o sabor do tempero, maravilhoso. O baenses conhecidos do público amante da boa comida também montaram suas barracas no Festival Gastronômico de Guidoval. Juca, a sua barraca aqui, você está com mini-búrguer e batata gourmet, é isso? Exatamente. Estamos aí na festa aí, trabalhando junto com esse pessoal. É uma satisfação para a gente trabalhar com esse pessoal maravilhoso na festa, pela primeira vez, e nós estamos juntos aí. Está gostando aqui do movimento? Como é que está a aceitação do mini-búrguer e da batata gourmet? Está tranquilo, está acima da expectativa. Está fora do normal. Está legal demais da conta. As cervejas artesanais foram uma atração à parte. Degustadas pelos frequentadores, muitos consumiam de pé, nas mesas colocadas na praça e até mesmo em torneiras fixadas em carros especialmente adaptados. Uma das grandes atrações do Festival Gastronômico da cidade de Guidoval são as cervejas artesanais. Várias delas estão se fazendo representar aqui na praça da Prefeitura de Guidoval. Uma delas é a cerveja Dona Carmen, que é em homenagem a essa cidadã guidovalense. É uma tradição da cidade de Guidoval, Dona Carmen. Uma pessoa que conhece a história de Guidoval como poucos. E ela está aqui praticamente como garota propaganda da cerveja Dona Carmen, a cerveja que leva o seu nome. Dona Carmen, é uma homenagem feita à senhora. Com toda certeza, uma homenagem mais do que merecida. Muito obrigada. O povo é muito cherenoso comigo. E a senhora que é a história viva de Guidoval, a WebTV UAS soube disso, soube que a senhora é uma pessoa que tem a história dessa cidade toda na sua memória e posteriormente, numa outra oportunidade, a gente quer vir aqui para fazer uma conversa com a senhora sobre a história de Guidoval. A gente vai vir aqui com calma, vamos sentar ali com a senhora, tomar um cafezinho e a senhora vai contar as histórias de Guidoval para nós. Com todo prazer. Podemos fazer esse compromisso com a senhora? A hora que quiser, me dá muito prazer. Muito obrigada, Dona Carmen, essa pessoa que vai abrir a sua casa para a WebTV UAS para que a gente possa entrevistá-la e ela possa de viva voz falar sobre a história da cidade de Guidoval. Guidoval, ela que é uma pessoa que tem esse conhecimento e tem todos esses personagens que fizeram a história de Guidoval aqui na ponta da língua. Muita gente aqui na barraca da cerveja da Dona Carmen. Deixa eu conversar aqui com o Guilherme Teixeira. Guilherme, o Guilherme, gente, é advogado, militante na cidade de Ubar e ele também está aqui degustando a cerveja da Dona Carmen. Uma homenagem aqui à nossa querida Dona Carmen. Guilherme, uma homenagem mais do que merecida para a Dona Carmen. Uma homenagem mais do que justa à Dona Carmen é a história viva de Guidoval. É representante fiel de Guidoval, que luta pela cidade, faz a propaganda, que leva Guidoval para outros lugares e que sabe tudo de Guidoval. É uma homenagem mais do que justa. Fabricada no Rio de Janeiro, a cerveja Dona Carmen adotou esse nome em homenagem a uma das mais antigas e tradicionais moradoras de Guidoval. A reportagem da WebTVY conversou com os fabricantes da Dona Carmen. Alexandre e Vitor, vocês são de Juiz de Fora, é isso mesmo, Vitor? Não, eu sou do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro? E vocês fabricam a cerveja da Dona Carmen há quanto tempo? A gente já faz há... Dois anos. É, um pouco mais de dois anos. E vocês são sócios aí na empreitada? Nós somos sócios, nós estudamos cerveja, fizemos um curso de biassomenia, de produção cervejeira, resolvendo homenagear a Dona Carmen aqui em Guidoval e a cidade de Guidoval. E qual é a ligação de vocês com a cidade? Eu casei com a neta da Dona Carmen. Então, desde então, eu estou aqui, fiquei apaixonado pela cidade. E eu te levo de bandeja o Vitor, que é meu sócio. Já falecido, o escritor e jornalista guidovalense Edson Catete Reis, irmão de Dona Carmen, é autor dos livros Entre o que foi e o que virá e Viva Guidoval Imortal, que contam histórias, causos e lembranças dos personagens que marcaram a história dessa cidade. A reportagem da WebTVY foi brindada com um exemplar de cada obra e conversou com Mônica Catete, filha do escritor. Um exemplar é sobre crônicas dele, que ele era um escritor, revisor de matérias também, trabalhou no IBGE e no Jornal do Comércio. E o outro são histórias aqui de Guidoval, da época dele e da tia Carminha. E a sua tia, ela com toda certeza está presente em alguma dessas histórias? Com certeza, na maioria delas. Nós ajudamos, a Marisa Catete ajudou, eu, filha, os netos também, Fernando e Eduardo. O outro filho, o Edson Júnior, também ajudou. Cada um ajudou um pouquinho, digitando, a elaborar essa obra dele para a gente eternizar aqui em Guidoval e, se puder, para o mundo. Também integrante dessa tradicional família guidovalense, o professor Marcelo Scatete Dornelas sugeriu que a WebTVY faça o resgate da tradição cultural da cidade e manifestou a sua alegria com a presença da nossa equipe. Nós precisamos usar a força da emissora de vocês para divulgar isso. Porque nós temos uma cultura em Guidoval, nas outras cidades, na região toda, e nós precisamos divulgar isso, porque pouca gente dá valor, o ar. E nós estamos aí, também, trabalhando e aproveitando e curtindo tudo que Guidoval tem de bom para a gente. E é um prazer enorme ter a equipe de vocês aqui, que me orgulha imensamente, que tem diversos ex-alunos meus trabalhando aqui conosco. A WebTVY se orgulha de ter sido convidada pela prefeita Soraya Vieira, aclamada pelos prefeitos presentes no Festival Gastronômico de Guidoval como uma gestora dinâmica e empreendedora, para registrar um evento, que deve ser copiado pelas cidades vizinhas, contribuindo, assim, para a formação de um circuito gastronômico e incrementando o turismo em nossa micro região. A WebTVY está ao lado de vocês, prefeitos, que estão incrementando o turismo gastronômico, principalmente, aqui na nossa região. Eu quero arrumar um parceiro, que eu dou o meu trabalho, mas a gente está fazendo o circuito da região, através do Sim Saúde. Eu acho que o povo precisa disso, entendeu? De ambiente familiar, de coisa boa. Eu acho que é isso que o nosso povo merece. Precisamos conversar com essa prefeita, posteriormente, meu caro amigo Gerson, porque ela lançou a semente de que a região da Zona da Mata seja conhecida pela sua gastronomia, pela sua culinária. É o quinto festival gastronômico que Guidoval realiza com sucesso e essa semente vai se espalhar com toda certeza. Se Deus quiser, eu agradeço a todos, a TVY em especial. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto